Vim de Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Lembrai-vos, ó puríssimo Esposo da Virgem Maria Ó meu doce protetor São José Que jamais se ouviu dizer Que alguém tivesse invocado vossa proteção Implorado o vosso socorro E fosse por vós desamparado Animado eu, pois, com igual confiança Venho a vossa presença A vós com fervor me recomendo Não desprezei as minhas súplicas Ó Pai putativo do Redentor Mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente Amém Dia 18 José Prudentíssimo Rogai por nós Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Que prudência foi necessária Para educar Deus feito criança Que quis obedecê-lo por 30 anos Beato William José Chaminade Diz o novo Catecismo que Prudência é a virtude que dispõe a razão prática Para discernir nosso verdadeiro bem Em toda circunstância E a escolher os meios corretos para alcançá-lo Catecismo da Igreja Católica, número 1806 Santo Tomás de Aquino ensina que a prudência É a principal de todas as virtudes Seu papel é governar as outras três virtudes carleais Temperança, justiça e fortaleza A prudência então nos diz Nos faz discernir o verdadeiro bem O fim último E nos ajuda a escolher os meios corretos para alcançá-lo A prudência então nos ajuda a escolher os meios corretos Para alcançar o fim Sem prudência a pessoa seria extremamente permissiva Ou extremamente rigorosa A prudência serve como um guia Ajudando a alma a evitar os extremos incorretos Em toda situação da vida São José é o modelo de prudência Ele rezou e esperou que o Senhor Revelasse os mistérios da gravidez de sua esposa para ele Ele educou o menino Deus E em toda situação Permitiu que a prudência governasse suas ações A prudência de São José Era uma prudência sobrenatural Diz o Beato William José Chaminade A prudência de São José Era uma prudência sobrenatural A prudência sobrenatural É diferente da prudência humana Da prudência natural Porque não procura evitar o sofrimento Mas abraça a cruz por amor E sempre se esforça pelo bem maior Antes da sabedoria da cruz ser revelada ao mundo São José Livre e voluntariamente Abraçou o sofrimento pelo bem dos outros O servo de Deus João Hardon diz São José nos ensina Que a prudência é o conhecimento correto Sobre as coisas a se fazer Ou mais amplamente O conhecimento das coisas que se deve fazer E das coisas que se deve evitar A prudência é o conhecimento das coisas que se deve fazer E das coisas que se deve evitar São José nunca pecou em sua vida E por isso pode nos ensinar a nunca ofender a Deus Seja nas alegrias Seja nas dores que a vida nos oferece Sete dores e sete alegrias de São José São Pedro de Leão e Mar diz Porque São José esteve associado a Maria Em seus gloriosos privilégios Ele também teve que sofrer com ela E seu coração foi também Traspassado por sete espadas São Pedro de Leão e Mar A devoção a sete dores E sete alegrias de São José Consiste em meditar passagens bíblicas Da vida de São José E rezar um Pai Nosso, uma Viva Maria E um Glória ao Pai A cada uma das sete dores e alegrias A um piedoso costume também Dos sete domingos anteriores A festa de São José Fazermos essa meditação Uma dor e uma alegria A cada domingo É o que nós estamos fazendo No grupo do Telegram para a consagração a São José O link está na descrição São José Sebastião Pelxar diz o seguinte São José era um grande amante de Deus Mas foi afligido por muitos sofrimentos Os quais ele suportou Como uma fortaleza maravilhosa No século XVIII O Beato Januário Maria Sarnelli Popularizou essa devoção Durante os sete domingos Que antecedem a festa de São José No dia 19 de março No dia da nossa consagração As sete dores e sete alegrias São as seguintes Primeira dor O pensamento de deixar Maria Mateus 1.19 Primeira alegria O anjo o conforta Mateus 1.20 Segunda dor A pobreza do nascimento de Jesus Lucas 2.7 A segunda alegria O nascimento do Salvador Lucas 2.10 A terceira dor A circuncisão do menino Lucas 2.21 Derramando ali o sangue de Cristo A terceira alegria O santíssimo nome de Jesus São José colocou o nome de Jesus O nome pelo qual nós somos salvos Em Mateus 1.25 A quarta dor A profecia de Simeão Em 2.34 Falando que muitos cairiam Que o menino seria a causa De muitas quedas em Jerusalém E a quarta alegria Os efeitos da redenção Muitos seriam salvos Lucas 2.38 A quinta dor É a fuga para o Egito Em Mateus 2.14 A quinta alegria É a queda dos ídolos do Egito Em Isaías 19.1 E a sexta dor É o retorno do Egito Pelo deserto Mateus 2.22 E a sexta alegria É a vida Com Jesus E Maria em Nazaré Lucas 2.39 A sétima dor É a perda Do menino Jesus No tempo Lucas 2.45 E a sétima alegria O reencontro Do menino Jesus Lucas 2.46 A cada uma dessas sete dores Deus compensou São José Com uma alegria Então são sete dores E sete alegrias Assim também em nossa vida Deus permite que certas dores Certas quedas aconteçam Mas ele compensa Se não nessa vida Com certeza na próxima Que nós tenhamos a prudência Sobrenatural Para não fugir das nossas dores Mas aceitá-las Aceitar as dores E as alegrias Que Deus nos manda aqui Para nos aproximarmos dele E atingirmos A felicidade eterna Que é o nosso bem Último A alegria De estar com a Santíssima Trindade O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém A alegria Amém. 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 Vamos fazer a oração a São José, escrita por São Francisco de Sales e concluir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.